O Instituto de Criminalística, juntamente com o IML, foram acionados para uma ocorrência de assado de cadáver no início da noite desta sexta-feira 29, no antigo clube BNB, no centro de Parnaíba. Segundo informações, o corpo de um homem que não teve sua identificação revelada estaria em torno de 4 a 5 dias em óbito. O homem que possivelmente seja um morador de rua foi encontrado no interior do antigo clube, que hoje virou o abrigo de moradores de rua e usuários de drogas. O corpo foi removido para o custo avançado do IML na espera de parentes que possam realizar a identificação do mesmo. Caso não aconteça, será enterrado como indigente. Caso não aconteça, será enterrado como indigente. Caso não aconteça, será enterrado como indigente. Caso não aconteça, será entrar ser e, ... Caso não aconteça, será alterado como indigente. Caso não aconteça, serákelas, será JKeles, será현eles. Obrigado.